Modelos de representação da Terra. A superfície física terrestre é extremamente difícil de ser modelada matematicamente. Isso porque nós temos desde grandes vales, grandes montanhas, até áreas muito profundas, como as fossas marianas. E essas variações no relevo, tanto o relevo terrestre quanto o oceânico, são difíceis de ser modelados matematicamente, de ser representados dentro de um SIG. Por isso, foram desenvolvidos modelos para facilitar sua representação. E eu vou mostrar três deles. O primeiro deles é o geóide, que já foi nomeado como a verdadeira representação da Terra, mas não é bem assim, ele é um modelo físico. E é definido como a superfície do nível médio do mar, homogêneo, supostamente prolongado por subcontinentes. Essa superfície se deve principalmente às forças de atração, forças da gravidade e à força centrífuga por conta da rotação da Terra. E ela acompanha as variações da estrutura de distribuição de massa da Terra. É usado para medir elevações na superfície de forma precisa. E é um modelo bastante conhecido de quem trabalha com geodésia. E o que ele mostra aqui? Ele mostra que essas áreas, por exemplo, elas possuem maior massa, portanto, maior gravidade, e seriam áreas onde o mar iria se concentrar, se não houvesse os continentes. De forma bem simplificada, é isso. Então, ele é um modelo físico da superfície do nível do mar homogêneo, prolongado sobre continentes. Nós temos o elipsoide de resolução. É uma superfície de referência utilizada nos cálculos para a elaboração de uma representação cartográfica, porque, ainda assim, o geóide é um pouco complexo. E é uma elipse achatada nos polos. Cada país adota um elipsoide como referência, o que mais se aproxima do geóide na região considerada. Então, a gente tem o modelo geóide, temos vários elipsoides, e o elipsoide que mais se relaciona, que mais se aproxima do geóide na região considerada, por exemplo, Brasil, é o que é adotado. E, no Brasil, o elipsoide adotado é o GRS80, de 1980, que é usado até hoje. Eu vou mostrar no QGIS como é que você consegue ver qual é o elipsoide que vem nos metadados do shapefile ou da imagem de satélite ou de arquivo raster. Nesse projeto do QGIS, eu inseri duas camadas. Uma dos limites das unidades da federação no Brasil, e outra, uma camada do Google Satélite. Se eu for nas propriedades dessa camada dos limites das UFs, a gente vai conseguir ver qual é o elipsoide utilizado. Clicar com o botão direito, ir nas propriedades, ir em fonte, e aqui, onde tem o sistema de referência de coordenadas, que eu vou falar mais na frente, você deve clicar nessa opção, se você tiver o QGIS no seu computador. E nessa área de informações, a gente consegue ver que o elipsoide utilizado é o GRS80, porque o IBGE já colocou no elipsoide adequado para o Brasil. Além de falar sobre o elipsoide e o geóide, é importante falarmos sobre o dátum, que acaba relacionando esses dois modelos. Existem dois tipos de dátum, porque o plural de dátum é dátum, o horizontal ou planimétrico, e o dátum vertical ou altimétrico. O que mais a gente utiliza é o dátum horizontal, e também o que dá mais problema quando a gente utiliza diferentes camadas, cada um com um dátum. Esse dátum geodésico, planimétrico, também chamado de geodésico, é o ponto de origem para a referência das coordenadas, que pode ser a nível local ou global. Existe, por exemplo, o dátum global, que é o WGS-34, que tem como centro, como ponto inicial, o centro da Terra, e este é o elipsoide relacionado a esse dátum. E nós também temos um dátum topocêntrico, que só é adequado para uma área específica. Então, para aquela área, considerando aquele elipsoide, ele é o mais utilizado e não deve ser utilizado para outros continentes ou regiões do planeta, porque pode ter várias distorções. Já utilizamos o SAD-69 no Brasil, mas hoje nós utilizamos o SIGAS-2000, que é geocêntrico. Temos também o dátum altimétrico, que é a superfície de referência a partir da qual são calculadas todas as altitudes de uma área. Para quem trabalha com topografia, quem utiliza bastante dados altimétricos, é relevante saber o dátum altimétrico. Então, nessa representação, nós temos a superfície terrestre, temos o elipsoide e temos o geóide. O H, que é essa distância aqui, é chamada de altitude ortométrica, que é utilizada na rede altimétrica em mapas, que é a distância do geóide em relação à superfície terrestre. Nós temos esse H, que é a altitude elipsoidal, que é a distância entre o elipsoide e a superfície terrestre. Medições feitas com GPS, geralmente são utilizadas a altitude elipsoidal. E o N é a ondulação geoidal, entre o geóide e o elipsoide. E aqui tem uma fórmula para a gente obter altitude ortométrica. No Brasil, nós temos dois datas oficiais. O planimétrico, que é o CIRGAS 2000, utilizado como oficial, não pode ser utilizado outro para trabalhos técnicos que precisam ser documentados, desde 2015. E temos o datum altimétrico, que é o marégrafo de Imbituba, em Santa Catarina, utilizado desde 1958. Temos também uma outra definição para esse datum planimétrico. Ele é definido como a forma e tamanho de um elipsoide, bem como a sua posição relativa ao geóide. Temos um outro esquema aqui bastante interessante, a superfície topográfica, a superfície geoidal e a superfície elipsoidal. E o datum que estaria mais ou menos relacionado entre o elipsoide e o geóide. Cada país adota um elipsoide como referência, que mais se aproxima do geóide na região considerada. E, como eu falei, o Brasil adota este GRS-80. E só um pouquinho do contexto histórico, e até porque você pode utilizar algum dado que esteja em um dado anterior e precise reprojetar para poder utilizar um dado oficial. Nós temos o córrego alegre, adotado na década de 50, que tinha como vértice o ponto córrego alegre e o elipsoide internacional de Hayford, de 1924. E a sua referência e orientação foram determinados astronomicamente na época. Temos o astro-undado Chua, que foi feito determinado a partir de estudos gravemédicos na região do ponto córrego alegre. Foi escolhido um novo ponto no vértice de Chua. Ele foi estabelecido pelo IBGE provisoriamente e depois foi implantado o dado SAD-69, que até hoje é utilizado em alguns trabalhos, apesar de não ser mais o oficial do Brasil. Nós temos o SAD-69, de 1979. O elipsoide utilizado foi o de 1967. Ele é um referencial topocêntrico, ou seja, o ponto de origem e orientação está na superfície terrestre, não no centro da Terra. Depois foi feito o reajustamento, que é o SAD-69, de 1996. Teve um reajustamento da rede geodésica brasileira, utilizando novas técnicas de posicionamento por satélite de GPS. Então, o primeiro foi astronômico e agora já utilizando satélite de GPS. Isso porque houve uma evolução nas geotecnologias. E esse ajustamento forneceu também um desvio padrão das coordenadas das estações, porque, quando você utiliza diferentes datas, você acaba deslocando os pontos de um canto para o outro. Por isso que é o problema de utilizar um dato que não é mais o de referência. Agora, nós temos o SIGAS-2000, que significa Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas, adotado em 2005 com período de transição até 2015. E desde 2015 é o dato oficial do Brasil. E como eu falei já duas vezes, o elipsoide adotado é o Sistema Geodésico de Referência de 1980. O importante, o grande avanço dessa mudança de data é que ele adota um referencial que tem como origem dos seus três eixos cartesianos, o centro de massa da Terra. Então, ele é bem parecido com o WGS-34, que é utilizado nas imagens do Google, por exemplo. E essa imagem aqui é para mostrar que existe um vetor de deslocamento horizontal do SAD-69 para um referencial geocêntrico, no caso, o SIGAS-2000. Esse deslocamento depende da área que você está trabalhando. No Rio Grande do Norte é mais ou menos 60 metros. Então, se você estiver representando algo em SAD-69, vai estar com um erro de 60 metros em relação ao que é oficial. Isso é muito complicado e você deve tomar atenção nisso e sempre fazer a reprojeção. O dado utilizado no mundialmente, como eu falei, é o WGS-84. É a quarta versão do sistema de referência geodésico global que foi estabelecido pelo Departamento de Defesa Americano em 1960. E o objetivo dele foi fornecer posicionamento e navegação em qualquer parte do mundo. Ele adota o mesmo elipsoide que nós adotamos no Brasil, o sistema geodésico de referência de 1980, e é muito semelhante ao SIRGAS 2000. Tanto que, se você inserir um arquivo em SIRGAS 2000 por cima de uma imagem WGS-84, você não vai ver a diferença. Um exemplo de utilização do WGS-84 é o Google Earth. O Google Earth representa todo o globo terrestre e, por isso, ele utiliza como dato o WGS-84. Você consegue inserir pontos, shapefiles, polígonos e linhas aqui sem problema e consegue visualizar os dois dados ao mesmo tempo. Bom, e qual o problema de utilizar diferentes data? É como se você estivesse construindo algo com dois sistemas diferentes, com duas metodologias diferentes. Não casa uma coisa com a outra, né? Claro que isso aqui é bem exagerado, essa imagem, mas é para mostrar que existe diferença, que a localização é diferente. Esse é um exemplo de um modelo de datum A e este outro um modelo de datum B e o ponto vai ter um deslocamento. Ainda utilizando o Google Earth, vamos ver isso na prática. Eu fiz um mapeamento, na época da minha dissertação, de cobertura vegetal e o mapeamento foi feito uma classificação supervisionada utilizando o datum SAD69. Na época, a imagem que eu tinha disponível era SAD69. E ao inserir esse mapeamento da cobertura vegetal no Google Earth, olha como é que fica. Veja que todas essas áreas de vegetação, na verdade, de cobertura vegetal, estão deslocadas sempre em um sentido. Isso é um problema de datum, de sistema de referência de coordenadas que deve ser corrigido. Para isso, é feita a reprojeção desse dado para que ele se adeque ao sistema atual. Esse aqui é um outro exemplo também de mapeamento. Veja que existe uma diferença de 57 metros entre o WGS-34 e o SAD69. Isso vai ser um problema se você quiser entregar esse dado para um órgão de licenciamento ambiental ou você mesmo estiver elaborando para o seu trabalho de pesquisa ou para uma prefeitura. E a recomendação que eu dou é sempre que for construir um novo projeto, utilize como referência algum limite em SIGAS 2000 e faça todo o seu mapeamento também em SIGAS 2000 para evitar esse problema. em SIGAS 2000 e em SIGAS 2000